Exatamente por causa disso aqui que eu pago na internet. Ouve só. Eu escovo os dentes com detergente de coco. Pasta de dente custa 3 reais. 3 reais se você compra uma pasta de dente. Qual a necessidade de você escovar seus dentes com detergente? Pelo amor de Deus. Eu sei que na pasta de dente tem dente, mas não é esse detergente aí. Sim, gente. Bom, pra quem não sabe, quem coloca lente de resina tem que pelo menos uma vez a cada 15 dias ou até mesmo uma vez na semana escovar os dentes com detergente de coco. Não inventa ideia, minha filha. O uso vai no básico, vai no normal. Escovação, fio dental e é isso. Para de querer inventar a morte. Tem que ir ao dentista. Tem que ir ao dentista pra fazer a revisão. Fazer a revisão que é bom, ninguém fala. Porque você só quer saber de dentação. Pra quê, Cris? O detergente de coco vai fazer com que as lentes fiquem branquinhas. Faz muito tempo que eu não escovo, gente, de verdade. Só que quando eu fiz as minhas lentes há três anos atrás vinha lá, tipo, um formulário, tudo bonitinho de como você iria cuidar das lentes. E assim, lá tá escrito que é recomendado você escovar com detergente de coco pelo menos a cada 15 dias. Pera lá esse formulário. Traz lá esse formulário pra gente ver. Tu leu direitinho o formulário? A dentista te explicou direitinho? Porque assim, eu nunca ouvi falar isso, não tem nenhum lugar que tá escrito isso. Vem cá, a gente recomenda usar detergente na prótese, fora da boca. Não é doendo. O é dentro da boca. Fora da boca. Não vai dar diferença, a gente, detergente na boca. Esse é o preço que a gente paga pra poder ficar bonita. E ficar sem dente também, né? Ah, agora eu entendi um motivo. Agora eu já pecaquei já. O dentista tava querendo que ele tivesse um negócio na boca pra ele pegar um procedimento machucado. Viu? Não é doido. Não é doido. Gente, o gosto é um horroroso. Faz olha. Fica branquinho. A sorte tá com dente ainda. Gente, pelo amor de Deus, esse procedimento não existe. Usa uma pasta de dentes, usa um filha e tal e façam visitas regulares ao dentista. E não acredite em qualquer coisa que ninguém...